Olá, eu sou o professor Matheus Passos e no vídeo de hoje eu estou vindo aqui bem rapidinho para dar um recado para você. Como você já deve saber, eu tenho na plataforma do Hotmart o meu curso de metodologia científica e eu ofereço esse curso em três pacotes. O pacote básico, o pacote intermediário e o pacote completo. A descrição de tudo que está nesses pacotes você pode ver no primeiro link que está aqui na descrição ou aqui no cartãozinho que vai aparecer aí para você. E qual é o recado então que eu estou vindo aqui dar hoje? O pacote básico, e esse pacote básico ele inclui o curso e a emissão de um certificado, de que você realizou o curso, ele sai normalmente por R$117. Mas hoje, a partir de hoje, quando eu estou lançando esse vídeo e durante os próximos 10 dias, então eu estou colocando a data aqui embaixo no vídeo, então nesse período que está aqui aparecendo para você, esse pacote básico, em vez de R$117, ele vai estar saindo por R$87. Então se você adquirir nesse período, que eu mostrei anteriormente e que eu mostro aqui de novo agora, o pacote, repito, sai, em vez de R$117, ele vai sair por R$87. Então aproveita, é só nesse período, para que você possa realizar o curso de metodologia científica, aprender como realizar um trabalho acadêmico, evitar o plágio, e além disso, ainda receber um certificado que vai ser válido para as suas horas de atividades complementares, por exemplo, na sua faculdade. Então é isso, se você tiver alguma dúvida sobre o curso, entre em contato comigo, e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, e se inscrever aqui no meu canal, para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima.